A paz, mulheres de Deus! Aqui é a Adriana de Paula, do Mulheres que Edificam Lares. Desafio 40 dias de oração, mães e filhos. E hoje é o segundo dia com o tema Liberar Perdão, parte 1. A leitura bíblica está em Gênesis 26, verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Minha querida, para que você tenha um relacionamento abençoado com os seus filhos, é necessário que você retire todos os entulhos que te impede de ter um relacionamento próspero com os seus filhos. Em Gênesis 26, conta-nos que Isaac, fugindo de uma grande fome, foi para os campos de Gerar. Chegando lá, ele encontrou um poço que seu pai Abraão havia furado. Então, Isaac começa a usufruir das bênçãos que seu pai o havia deixado. Uma bênção geracional. Uma bênção que lhe traria prosperidade. Mas os filisteus, ao perceberem que Isaac estava prosperando, encheram os poços de entulhos. Poços, nos tempos bíblicos, representavam prosperidade, bênçãos. Por isso, era importante que os poços estivessem protegidos contra os inimigos. A intenção dos filisteus era romper com as bênçãos geracional que Isaac havia recebido. Filisteus representam os inimigos que nos impedem de termos uma vida abundante. E tentam, de todas as formas, colocar entulhos em nossas vidas. Hoje, quero abordar com você sobre um entulho que corta toda a bênção geracional. A falta de perdão. Penso que de todos os entulhos, este é o que mais faz estrago. Precisamos ser libertas e, para isso, devemos liberar perdão e pedir perdão se for necessário. E no dia de hoje, você possa, em voz alta, se dirigir a Deus com o coração contrito, suplicando-o por perdão pelas atitudes que não o glorificam. Além do perdão, abaixo, eu listo alguns entulhos que podem impedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a vida de seus filhos. Porém, ore a Deus com o coração aberto, para que o Espírito Santo traga ao seu coração são outros entulhos que têm impedido você de ter um relacionamento abençoado com os seus filhos e com o Senhor. O primeiro deles é a iniquidade. O segundo, a falta de posicionamento. O terceiro, a ingratidão. O quarto, a culpa. A culpa é um sentimento que tem aprisionado muitas mães. Muitas de nós tivemos atitudes tolas no passado ao criar os nossos filhos. E hoje, a situação dentro da sua casa é caótica. Então, você olha e percebe o terrível estrago que fez na vida dos seus filhos por meio de suas emoções doentias, por meio da falta de inteligência emocional e não consegue se perdoar. Você vive constantemente se culpando pelas atitudes dos seus filhos hoje, pela maneira como os seus filhos vivem. Você olha para você mesma e não se perdoa. O sentimento de culpa é constante em sua vida. Mas hoje, hoje, Deus quer te libertar de toda a culpa e desta falta de perdão por você mesma. Minha querida, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João, capítulo 1, verso 19. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai, Eu quero te agradecer por esse segundo dia do desafio 40 dias de oração, mães e filhos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada mãe que o Senhor tem enviado para juntar-se a nós em clamor, em oração, em intercessão. Eu oro para que cada mãe seja alcançada pela Tua graça, bondade e misericórdia. Nesta hora, nós nos colocamos em rendição diante de Ti. Nos humilhamos perante a Tua presença e pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa. Perdoa por todos os entulhos que temos colocado em nossas vidas, por toda a sujeira no nosso coração e nos ajude no dia de hoje a limpar, a tirar, a varrer todo o entulho, Senhor, que temos alojado, temos guardado em nossos corações. Purifica, Senhor. Ajude cada mãe a limpar o seu coração, a tirar os entulhos que têm atrapalhado o relacionamento dela com o Senhor e também com os filhos, que têm impedido das bênçãos do Senhor serem abundantes sobre a vida delas, ó Pai. Eu oro, Senhor, para que cada mãe que carrega o fardo da culpa, que se sente culpada pela maneira que criou os filhos, pela maneira que agiu, pelo que falou, pelas palavras dirigidas a seus filhos. Eu oro para que essas mães encontrem perdão em Ti e que elas coloquem aos Teus pés todo esse fardo, toda essa culpa. Que elas possam colocar aos Teus pés, Jesus, todo esse sentimento que elas têm carregado há anos. Eu oro para que elas coloquem aos Teus pés, pois a Tua palavra diz, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregado e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, o fardo desta mãe. Alivia esse fardo pesado. Alivia esse fardo desse coração. Esse sentimento que tem adoecido a alma desta mãe, Senhor. Sentimento de culpa, de frustração, de decepção. Senhor, eu Te peço nesta hora, ajude, Senhor. Ajude a Tua filha a encontrar a paz que só o Senhor pode dar. Que ela possa entender que o Senhor já a perdoou. A Tua palavra diz que o Senhor nos perdoou e lançou no mar do esquecimento todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Mas muitas vezes, ó Deus, nós insistimos em trazer à tona aquilo que deveria estar lá no passado. Porque o Senhor já nos perdoou. Eu oro para que cada mãe tenha a oportunidade de um recomeço com os seus filhos. Que cada mãe possa recomeçar, recomeçar hoje um novo relacionamento com os seus filhos. que ela possa se perdoar pelos atos, pelas atitudes daquilo que ela fez enquanto os seus filhos eram crianças. Que ela possa viver o novo do Senhor. Para que ela possa receber todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para ela e para os seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Para conhecer mais sobre o Ministério Mel Mulheres que Edificam Lares acesse o nosso site mulheresquedificam.com.br e o Instagram mulheresquedificamlares e o site alimentos quedricam-lares. Aス